e fala 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 amigo oculto da folha zoeira o amigo oculto dos de boys com os sete ou servem é parte tchum dois braba e é isso bora apresenta o negócio aqui o pai chegou vai você foi convidado é claro afinal de contas todos aqui me amam o cara é esse aí gostoso ele tinha que academia que você tá fazendo em paz de fit ele tinha uma fit você inventou essa palavra mas fica de boa e amigo da cor diferente da minha com todo respeito não é gay não né porque um cara da sua etnia ser gay que que é isso minha gente que tempo são esses que estão vivendo esse mundo tá mudado enfim né outros tempos é tô ligado nos teus tempos estudava e escondia né não era macho pra admitir né não faço ideia do que você tá falando é pô tu e o teu amiguinho o tal do pólvora né tu vinha com o cano aberto e ele socava pólvora dentro você inventou isso ele tá inventando isso gente eu não dou tá eu não dou o enfim agora eu vou falar pra quem vou dar meu presente lá não eu não dou eu vou falar pra quem eu e eu pra quem e quem é meu presente você não quis dizer de quem é seu exatamente que eu disse filho e vê se não envergonha o papai não tá senão eu te dou um tapa na cara não me obriga a ser abusivo tô fazendo o meu melhor aqui mas o teu aí a pessoa que eu tirei não é uma mulher ainda bem né porque eu não gosto de comprar a louça suja para presentear cara o homem tá falando ó você tem que seguir naquilo ali ó é seco que é o preço caladinha essas chinesas são umas safadas ela é japonesa seu idiota japonesa você acabou de inventar essa palavra todos que que ela disse vai se eu tirei é bem diferente de mim na cor eu sinto que esse cara não gosta muito de mim eu gosto dele ele alega que eu matei uma família dele mas eu não sei qual das famílias foi se foi a família branca eu sei que você me tirou vai me passa logo esse presente que eu te quebre todo aqui caralho tira a mão do meu peito porra caralho tira agressivo hein enfim outros tempos né me fica calado e antes de acabar esse amigo oculto ultimato caralho tira desgraça olha a pessoa que eu tirei é uma pessoa alta forte tem um cabelo legal literalmente eu obrigado leitinho vai se fuder é também vai se fuder ah eu acho que pode ser eu eu cuido muito bem do meu cabelo tem razão capitão patria combina bem mais com você por enquanto pode ser qualquer um mas acho que alguns aqui não tem cabelo tá me chamando de calma vai se fuder preto não também não tem mas que ele não tem tá de máscara tira a máscara aí beck no ar não vai também ó meu amigo oculto é uma pessoa com personalidade forte que coisa teu amigo oculto aí isso só tem dois negros aqui tá tirando o moleque no ar também é afrodescendente vai se fuder a porra de um super hum é sim um super a porra de um super a porra de um super isso sou eu poderia ter seu também não você não olha se for eu vai ser legal eu conto com a porra de um super você é a uma bicha noia mas assim que eu gostei para de fazer isso ah eu vou falar logo quem é é a meio pronto porra deixa em paz caralho legal obrigado aí vamos ver olha eu acho que não cabe um fogão nessa caixa não não mas aposto que o fogão cabe no seu cu e aposto que ele gosta que acenda o fogo com pólvora de preferência né já falei que isso aí é aquelas coisas mesmo fanfic pai isso finalmente me decepcionou um pouco menos nossa embalagem tá difícil de abrir é claro eu prezo muito pela embalagem e segurança do presente não vamos querer que quebre né tem toda uma experiência na hora de abrir o presente não é só o objeto é o momento mas cara conta embalagem gente agora a nossa lésbica lésbica vai abrir o mesmo errado ela galera do twitter se prepare hashtag pride é só um presente normal cala a boca vejam com uma lésbica abre o presente lésbico dela é muito orgulho é muito pride primeira heroína lésbica já cria não primeira lésbica já criada representatividade daqui a primeira o cara ai que merda nossa eu quebrei a caneca porra aí não cara o leite uma caneca com a estampa de mim e da minha namorada porra é isso é liberado agora é enfim né outros tempos porra que merda em meio quase pra mandar você tomar no c**** por causa dessa porra aí calma leitinho calma que isso tá nervoso quer que eu faça uma massagenzinha nas suas bolas assim ó assim ó porra é essa eu vou pegar o óleo pra você tá bom deixa eu fazer bruto deixa eu fazer caraca mano nunca deixa eu fazer nada calma rio é só uma piada aí luz estrela você tava ligado que o rio era fanta esse tempo todo isso explica porque ele me chama de leitinho na hora lá enfim né então meu amigo profundo fez um bom trabalho mas logo a sua introdução aí é que antes que me interrompa nossa lésbica nossa viada vai falar sem eu enterrar nesse aí cara que ela quiser empoderamento à vontade me ver o meu amigo oculto é um merda todo mundo aqui do céu é o profundo então eu posso até ser o merda mas eu não vou se fuder é tipo um merda mesmo profundo merdão profundo 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 meu filho então é só brincadeira porra sabe que é brincadeira não profundo você tá sendo um pai muito tóxico e cara ser tóxico não é legal e tóxico que rapaz tóxico era as bombas que eu ainda lava na guerra rapaz hora de usar essa palavra igual bicha tipo ele é tão merda mas tão merda é o profundo você sente que ele tem uma necessidade constante de compensar alguma coisa é o profundo ele claramente é muito inseguro de si e tem que ficar se reafirmando e diminuindo os outros profundo eu sou mais forte daqui provavelmente é um fraco essa estelar aí ou o nemo aqui do lado é o profundo essa é boa black no ar claro que não ela descreveu literalmente tudo que eu não sou assim não sou de arvoiola eu acho que é uma descrição bem realista assim de tudo o teu filho claro que não nada a ver fala aí mulher aproveita que tu pode falar agora quem foi que você tirou a lá gente vai ser eu não é você sim seu merda tá dizendo o que eu sou inseguro e eu sou o merda foi isso mesmo que eu disse eu sou perfeito do meu jeito eu sou perfeito falando mesmo a referência ou rápido é o que é isso o moleque mas vai sua roupa aí vai você me vestir leitinho vai te ver tá quem agora você é meu amigo black no ar o brabo aquele que nunca mentiria para mim não o black no ar não ele não ele não fazia eles ele é foda eu acho que ele quis dizer que eu me oculto dele é é uma boca acho que ele quis dizer outra coisa que é que ele quis dizer sabe bichona cérebro raça absoluta além da consciência que ele tirou não não sei quem ele tirou não fala aí agora fala aí eu não faço ideia fala aí pô fala aí ele fala aí queira só sei lá químico ele fez uma boca porque ela é isso é o melhor que você pode fazer olha eu não acredito que uma pessoa ela acertou mulher é uma mulher é muito muito a melhor super ainda é até que ela usou o cérebro mesmo é essa aí pô a rosa de pelúcia todo o fudido a meu deus mas poder e os dois não fala né combina um clima entre libras pessoal oi silêncio chato hora menina vai fala que você tirou no ar tá aqui para eu é por isso que eu dei o super contigo nessa é uma pelúcia do beck no ar a ovelha ai gente que fofo é tá bom tá bom já tô até chipando vambora chipou mano é casal do ano aí ó ô black no ar parou parou né pô amigo tu é amigo meu pô não dos debões senta aí vai próximo presente quer saber eu vou e agora eu porque eu sou mais forte eu sou mais inteligente eu sou melhor eu sou melhor falando inseguro que se reafirma a minha vida inteira tentaram me controlar mas agora eu comprei o presente que eu quis eu escolhi agora eu vou dar o presente a pessoa que eu tirei é um cara como posso descrever é um é um verme talvez menos que isso uma bactéria então esse é o fundo sal demais porque ele é profundo foi algo que eu disse ah muito boa brincadeira capitão pátria é o mais merda mas você é louco obrigado pelo presente vamos ver o que é e é um boneco um action figure profundo um action figure da marca cold toys a marca mais cara e consolidada do mercado ah então é um figure em mim ah é um figure seu é olha só que coisa legal só existe esse figure do capitão pátria eu só ele no mundo inteiro edição única e estou dando ele pra você nossa capitão eu mesmo posei pra esse action figure com roupa é mas é óbvio que é com roupa e sem roupa caralho Tim a porra de um super os mínimos detalhes esculpidos tá aí ó depois não diga que eu nunca fiz nada por você nossa capitão eu sempre quis um boneco seu action figure action figure seu é uma honra receber esse presente vai se fuder mas escuta ele também é importante pra mim então cuida bem dele lembrando que ele é único no planeta igual eu único não deixa nem arranhar nem cair um pozinho essa tua mão tá limpa ela eu ela não tá né vai lavar o meu amigo oculto é um cara que eu não conheço muito bem mas sei que ele tem muita sorte hum beleza que mais eu não conheço ele muito bem mas a namorada dele eu conheço muito bem ah não vai tomar caralho eu quis dizer que a gente trabalha em equipe que se conhece muito bem agora ele se fudeu eu 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 foi sem querer foi sem querer capitão eu tô vendo aqui na audiência a galera gostou eu também aí você tá subindo pô devia ter matado esse merda antes né pô ele vê pra caralho finalmente eu perdi um jeito nesse cara é eu não queria matar até eu tenho que admitir que essa vez o Biribia mandou bem perfeito pra esse otário um super amém é isso aí que legal mata mais o presente dele tá dentro de uma ostra caralho abro aqui pra mim abre tu aí quer que eu abra pra você o presente desgraça caralho caralho o meu amigo curto é um babaca é o capitão pátria é o bruto e também ele tio o meu amigo curto é cheio de problema psicológico e trauma os dois é o capitão pátria é o bruto e também ele é o louco assassino os dois é o capitão pátria é o bruto cacete e também odeia minha namorada cara os dois ah só eu pô por que que não falou antes obviamente sou eu agora ficou claro quero mais é que os dois vão pra casa do caralho olha como eu odeio o burro eu vou chutar que é ele sim né tio é ele o bruto ué mas foi eu que mas eu não falei nada acertou né tio vou ser maravilhoso cara deixa eu pegar do seu pato vamos ver o que que meu amigo que é isso cara que é isso cara como melhor amigo dele acho que eu mereço algo fucking die a bola calma fucking die a bola que foi essa hewie uma foto do leitinho dormindo sem camisa bruh que é uma foto do leitinho dormindo cara tirei no dia que eu fui na casa dele de madrugada peraí o que mais você fez além de tirar foto minha nessa madrugada hewie que merda é essa peraí leitinho tô falando com o leitinho cara pô Bruno você gostou do presente cara não porra claro que não pra que que eu vou querer uma merda dessa que eu me dá então caralho tio você fica assim dormindo sem camisa ah meu irmão quer saber eu vou embora rio se eu não for embora agora eu vou te sentar a porrada caralho tio beleza cambada de zebuceira chegou a minha hora hora do papai aqui presentear e já sabemos quem é que vai ser né tá William vamos acabar logo com isso vai logo senão eu vou estragar o seu momento e ver o presente com a minha visão de raio-x eu revesti a caixa com alumínio bonitão pra barrar tua visãozinha de raio-x aí mas eu vejo através de alumínio é zinco que eu não consigo enxergar merda então faz direito aí e abre logo ah eu tenho várias surpresinhas pra você fui bem generoso na hora de dar o presente virei a porra do papai noel bora ver uma calça do The Voice Makers Voicemakers tem D na frente não animal virou esse dã da onde do c*** porra eu não faço ideia de que merda é Voicemakers eu nem uso outra calça que não seja do meu uniforme já me viram com outra roupa por aí? ou eu fico pelado ou com esse uniforme é isso presente lixo opa calça do Voicemakers eu curti hein inclusive Prime Video última chance aí hein patrocinar o Voicemakers aí ó só mandar um e-mail hein 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 tamo junto ah não gostou então pega o próximo presente agora ahn uma mamadeira que que é isso? uma mamadeira de piroque tirei a ideia lá dos partidos de esquerda do Brasil mas isso nunca existiu foi só a idiotice da galera mas a ideia é boa gostou Capitão Pátria? você passou dos limites William em TV aberta uma coisa dessas você tá morto eu nivelei o que você fez? botei calcinha que? como assim? e não foi a única coisa que eu fiz não falei no começo que eu tinha um presente pra todo mundo eu nivelei botei calcinha todo super aqui na sala é isso mesmo terceiro presente eu sou a p*** de papai noel minhas bolas de natal tão fazendo até de engobel de engobel acabou papel eu implantei uma bomba inteligente na cadeira de todo mundo aqui quando vocês sentaram a bomba entrou no c*** de cada super aqui tá trancando né no meu cu ae eu não sou o super quando é que você teve tempo de fazer isso? trem bala nem adianta correr que o c*** tá colado em ti Black 4 tu vai pelos ares caladinho profundo nem adianta fingir que tu tá desmaiado porque tu vai dormir com os peixes droga e o sol de arboiola onde quer que ele esteja não vai explodir pelo peito não vai explodir por trás agora baby luz estrela olha me desculpe mas vocês também são super então eu quero mais a que se f*** que isso? você tá falando com a gente aliado? Harry fala alguma coisa caralho ele tinha um traqueio agora tá doido cara? e tudo que a gente teve? foi só uma noite meu amor eu tava bêbado você se aproveitou de mim coisa de super hein homem cê é bruto e é meu c*** você não você não sim francês também botei no c*** dela é super tá doido? seu maldito e você? você também usa o composto V? você também é um super? por isso mesmo que a primeira bomba que eu implantei aqui foi no meu c*** que é isso? o que vocês acham que eu botei calcinha? foi pra segurar a bomba mas bruto isso quer dizer que eu também é rio isso também inclui você desculpa não posso ser hipócrita aqui eu posso ser louco psicopata doente maluco mas hipócrita hipócrita não muito bem William você pode ter colocado uma bomba no meu c*** mas saiba que meu c*** é resistente demais ele vai resistir a uma bomba será? bem eu não vou esperar o Peter do Inerd teorizar se é resistente ou não eu mesmo faço isso e aí nerd tranks? será que o c*** do Capitão Pátria resiste a uma bomba dentro? ou só fica arrombadinho? vem comigo que eu vou te mostrar aqui hoje agora não esquece da like no vídeo será que é? será que é resistente ou não mano? e aí tranks e aí tranks e aí e aí